E aqui na Iarup Calçados, você vai encontrar calçados infantis, masculinos e femininos, um mais bonito que o outro. E preste bem atenção, últimos dias, últimos dias, só nesse mês de agosto, você vai encontrar a linha infantil, só 20 reais. Isso mesmo, qualquer calçado aqui da loja Iarup Calçados Infantil, só 20 reais. E com essa variedade de modelos que a gente está mostrando para você aí na telinha do interior shopping, certo? Agora a gente vai para a loja adulta, que lá também tem promoção, dá só uma olhada. Olha, tem sandálias rasteiras a 15 reais, tem birkins a 25 reais, você encontra mocassins a 30 reais no preço à vista e sapatênis a 45 reais. E são duas lojas, tá? Aqui na Dominguzura, 138 e 152, adulto e infantil. Qualidade, atendimento e facilidade. São os últimos dias nesse mês de agosto que você vai encontrar promoção igual a essa, linha masculina, linha feminina no infantil e também a linha adulto. Passa aqui e aproveita.